A Fundação Municipal de Saúde está realizando a Esporaps, Esporaps Teresina, uma feira inclusiva de artesanato com produtos de pacientes atendidos pela rede de atenção psicossocial. Quem esteve acompanhando a feira foi a repórter Edna Maciel, e ela traz para a gente os detalhes. Camila é artesã do CAPS 2 Leste. Há um ano, ela fala dos resultados da arte no apoio ao tratamento das pessoas com transtornos mentais. Lá no CAPS eu faço inúmeros artesanatos, como o quadro, no caso a pintura, o crochê, que muitos usuários gostam de fazer crochê, pintura em papel mesmo, normal, é decoração em vidros. Eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que deve ter um resultado bom para eles, no convívio deles, né? Porque treina a paciência, treina a convivência. Porque às vezes eles não trabalham, não é sempre a mesma turma, por exemplo. Eles sempre trabalham com pessoas novas. Então sempre é gente desconhecida que chega na sala para aprender alguma coisa. Então eles aprendem a conviver mesmo a partir dali, a partir daquela atividade que eu faço com eles. O objetivo da exposição, em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, além de expor os produtos artesanais e divulgar o trabalho da Rede de Atenção Psicossocial de Teresina, é dar visibilidade e mostrar a capacidade de produção e geração de emprego e renda das pessoas com transtornos mentais, combatendo assim estigmas e preconceitos. É uma ação da gente conseguir reconhecer a importância que as pessoas com transtorno mental têm, assim como a valorização dessas pessoas, dizendo que sim elas são capazes, que sim elas podem fazer coisas que agradam a população, né? Por muitos anos essas pessoas foram estigmatizadas, foram trancadas, foram tratadas de forma isolada, segregada. Então a intenção de ações como essas é que a gente mostre a importância do trabalho que teve com a questão da nova política de saúde mental, de realmente cuidarmos dessas pessoas de forma respeitosa, de forma humanizada. O evento também é uma forma de divulgar ainda mais os serviços do CAPS. Atualmente, existem sete unidades em Teresina, onde são atendidos os casos crônicos mais graves e de maior persistência. Só no ano passado, a rede de saúde mental de Teresina atendeu mais de 200 mil pessoas. Hoje a rede de saúde mental de Teresina, ela conta com algumas unidades, centro de atenção psicossocial, que a gente chama de CAPS, temos alguns ambulatórios em alguns hospitais e temos também uma residência terapêutica e leito de saúde mental. Então, para os CAPS, apenas as pessoas com transtornos graves, severos e crônicos, né? Se as pessoas vão chegar lá, é um serviço de porta aberta, que não precisa inicialmente de agendamento, elas vão passar por um acolhimento e nesse acolhimento, se elas forem em perfil, elas são incluídas. Se não, elas são encaminhadas para os ambulatórios ou se necessitar, para leito de saúde mental, onde elas possam fazer um acolhimento de uma crise mais grave.